Fala, tubarãozada! Começando mais o vídeo do canal aí e hoje é quinta-feira, ontem choveu, nossa, quase a madrugada inteira e estamos sem serviço hoje. Aí vamos ali na cidade ver se tem um para-brisa do caminhão para trocar, até que enfim, chegou o dia, né? Está horrível gravar vídeo ali para vocês com aquele para-brisa, ruim demais e arriscando um guarda a pegar também e descer a caneta, né? É isso aí, vou ali filmar, vou filmando um pouco para vocês e ver se consigo filmar eles trocando um pouco lá. Geralmente a turma não gosta, né? E é isso aí. Aí depois de um dia de chuva já sabe, né? Tem que abrir para secar, não tem para onde correr, velho. Olha lá, estava um pouquinho moeado ali, um pouquinho que eu já abri e já secou, já. Estava limpinho, mas agora já perdeu tudo na sujeira de novo. Aí vamos pegar o fordão aí, ó. Deixa ele embaixo da sombra, mas hoje deixar esse carro aí, velho, vai dar mal calor aqui dentro. Aí, ó, para quem não viu, pintei o step dele. É, rapaziada, vamos perder o adesivinho, glória a Deus ali, ó. Mas só de ter o para-brisa novo já está bom, né? É mudar o caminhão, hein? Só de trocar esse para-brisa aí e conseguir enxergar um pouco. Eu vou falar para vocês, na hora que bate o sol ali fica feia coisa, hein? Aí depois só, ó, saindo daqui nós já vamos passar ali e ver quanto fica para colocar esse filme no para-brisa. Se for o que o cara falou para mim da outra vez que ele colocou, nós já vai lacrar ele no filme e colocar um G20 na frente. Aí vai ficar tchunai o bagulho, hein? Aí, ó. Graças a Deus, hein? Dois minutos para tirar o para-brisa. Agora é só pôr o outro e tchau, obrigado. Graças a Deus, podre aqui não tem. Está só sujo, só mesmo. Olha, o para-brisa é a original corda ainda. Era, né? As duas etiquetas ali eu não vou nem pegar porque já está na hora de trocar o óleo de novo. E uma é do alinhamento, que foi o cara que marcou o quilometragem ali. E é isso aí, ó. O cara já veio aqui, parece que bateu um WD para limpar aqui. Mas aqui não suja o caminhão só, né? Que estava limpinho. Mas chegar em casa vai ter que lavar para tirar esse WD aí, senão vai grudar poeira, vai virar um inferno. Quer avisar? Aí, estamos pondo um vidrozão novo. Isso é louco. Deu tacar no caminhão, ficou parecendo um caminhão novo agora, velho. Só lacrar no filme. Dessa vez eu vou colocar preto na frente, eu acho. Aí depois, na hora que sobrar o dinheiro, eu arranco tudo e ponho titânio em tudo. Porque titânio é caro pra caramba. Aí, vamos esperar aí pra ver como que vai ser. Aí, rapaziada, se liga no para-brisa novo. Você tá doido, motorista. Vou falar pra você, hein? Agora, dá pra gravar uns vídeos aqui, hein? Só que, ó, um detalhe. Não é querendo ser chato nem nada. O cara que tem uma empresa, alguma coisa, ó. Como que deixa o caminhão tudo sujo desse jeito, ó. O caminhão veio aqui limpinho, ó. Jogaram WD em tudo aqui, ó. A borracha, cacharra. Daqui a pouco eu vou mostrar o para-brisa ali pra vocês, ó. É foda essas coisas aí e desanima a gente, viu, velho. Aí, ó, se liga, eu falei pra vocês aí, ó. Como que você entrega o caminhão do carro, que seja de um cliente assim, velho. Não dá não, velho. Não é querendo ser chato não, velho. Aí, ó. O caminhão tava limpinho, velho. Não existe essas coisas aí. Serviço bem feito, só que nessas coisas aí deixa eu pecar, né? Aí já vamos colocar esse filme aqui, ó. Colocar um G20 no para-brisa. Já é. Beleza? Quem tá ficando lacrado é ele, hein? Aí, ó. Vejo tudo e ninguém me vê. É, Tubarãozada. Agora o Fordão ficou qualificado, hein? Nossa, o para-brisa novo é vida, velho. Você tá doido. Parece que ele tá sem nada aqui, velho. Costumado com aquele para-brisa velho. Aí, ó. Lacradão no filme. Agora tá G5 nas laterais. G20 na frente. E é isso aí. Devagarzinho tá ajeitando. Agora vamos bolar um esquema novo de um adesivo pra colocar ali. Saiu, glória a Deus, daqui, né? Também já faz um tempinho que tá ali. Agora vamos mudar um pouco. Deixa aí no comentário, rapaziada. O que dá pra nós pôr de adesivo aqui, ó. No para-brisa. Que vai ficar legal. Deixa aí nos comentários que a gente vai dar uma lida aí pra ver. Beleza? Tem o Fordinho qualificado aí na frente, rapaziada. O Fordinho tá malha aí, ó. O Fordinho tá malha aí, ó. O Fordinho tá malha aí. E aí, rapaziada. O caminhão tá de frente pro sol e não dá pra ver nada. Que é louco. Mas ficou bom de dirigir com o para-brisa novo. Agora nós vamos colocar um adesivão aí, ó. Até sei mais ou menos o que que é. Mas quem puder dar uma força aí pra nós colocar no para-brisa ali. E mudou, hein? Nossa, nem parece o mesmo caminhão, velho. Aquele que o para-brisa tava matando o caminhão, velho. Mas ficou bom pra dirigir. Você tá doido. Aí, ó. Você é louco. Graças a Deus, mais uma coisinha feita aí. E tamo eliminando os B.O. Então é isso aí, rapaziada. Encerrando mais um vídeo aí, ó. Espero que tenham gostado. Comenta aí se ficou da hora para o para-brisa novo lá, cadão no filme, né? E vamos mandar fazer um adesivo ali agora. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Quem puder curtir, compartilhar e dar uma força. Só agradece. É nóis. Valeu! E até a próxima. E aí E aí E aí E aí